Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, muitas pessoas que já trabalham com drywall ficam pensando Qual outra área eu poderia somar ao drywall e conseguir melhorar assim a minha fonte de renda? Existem muitas E uma área pessoal muito boa, sem dúvida nenhuma, é o curso de gesso 3D, concorda? Por que? Nós vamos lá fazer uma parede de drywall e já podemos vender também para o cliente Junto com drywall, junto com forro, ou junto com uma estante Ou junto com qualquer outro produto que nós formos oferecer para o nosso cliente Nós podemos também oferecer o gesso 3D para ele Que é algo que tem tudo a ver, está em alta no mercado, é algo que está em alta no mercado É fácil, tá? De você vender tanto a colocação, instalação, como se você quiser partir para algo maior Você pode partir para a fabricação e fornecimento das placas Então é algo que eu acho bem legal de ser feito, ser oferecido aí no mercado Eu acho que vale muito a pena, tá pessoal? Então vamos lá Primeira coisa que eu quero falar aqui com você é o seguinte Esse curso que eu estou te oferecendo é um curso que tem um preço muito bom E não é porque ele é caro ou porque ele é barato quer dizer que ele seja bom Não é isso que eu quero dizer Eu quero te dizer que esse curso, pelo que ele te oferece Ele está com um preço muito bom Ele está com um preço muito bom Ele tem aqui, como vocês podem ver aqui do lado Apresentação Aqui ele chama você para trabalhar junto com ele Através de ser afiliado do curso Aqui não tem nada a ver com o curso em si Mas aqui embaixo ele começa apresentando materiais, ferramentas É algo que ele explica aqui Cada ferramenta que você vai utilizar Os materiais que você vai precisar Outra coisa pessoal Ferramentas para instalação ou fabricação do Gesso 3D São investimentos pequenos Eu acho muito barato o investimento E ele aqui nesse outro módulo Ele vai falar sobre a diferença das formas Porque tem a forma de EVA Tem a forma de silicone E tem a forma de ABS A forma de EVA pessoal É algo que eu digo assim Que serviria para você fabricar Para você fazer uma paredinha na tua casa Um quebra galho Mas é algo que não vale a pena Eu não compraria uma forma de EVA Tá bom? Então vamos lá E aqui ele vem dando várias dicas A fabricação da forma Ele ensina você a fabricar a forma de silicone Ele ensina você a fabricar as placas Então você pode, além de você instalar Você vai aprender a fabricar as placas Você pode tanto trabalhar vendendo formas Porque você vai aprender a fabricar formas de silicone Como você também pode trabalhar vendendo As placas Fornecendo as placas para pessoas da tua região Ou até mesmo pessoas um pouco mais distantes Que aceitem ir buscar contigo Você leva até elas, entendeu? Então você pode trabalhar vendendo as placas Vendendo as formas Ou vendendo a tua mão de obra Aí você escolhe Tá ok? Aqui ele vai mostrar a aplicação do gesso Tá? Aqui ele vai dar continuidade também A essa... Ao recorte, né? Tal Aqui ele fala um pouco de como você pode fazer o orçamento E aqui ele fala como você pode fazer a divulgação do teu trabalho Tá bom? Então É um curso que eu acho que Pelo preço que está O curso hoje No momento que eu estou fazendo esse vídeo O curso está R$147,00 Se você for colocar Deixa eu ver Uma parede 3x3 aí Com material e mão de obra Tá em torno aí Aqui no Rio de Janeiro Tá em torno de R$100,00 Pode ficar um pouquinho mais caro Devido ao modelo da placa Mas em torno aí de R$100,00 Você já consegue aí recuperar com sobra Pessoal Com sobra O preço que você investiu nesse curso E depois Daí pra frente é só lucro Então eu acho muito vantajoso Um curso desse E o que eu faria? Tá? Eu, Larroque O que eu faria? Eu começaria Vendendo a instalação Porque a instalação Eu vou lá e compro a placa De alguém que já fabrica Começa a vender a instalação E depois sim Pensaria Em vender também placas E vender também Até mesmo formas Isso aí Futuramente Tá ok? Então fica aqui Essa dica aqui Pra esse curso Um curso por apenas R$147,00 Que vale muito Mas muito a pena Então pessoal Não perca tempo Aproveite essa promoção Se você tiver condições É claro Se você não tiver condições Tudo bem Mas se você tiver condições Invista Porque vale a pena Tá bom? Fica com Deus E um abraço pra você Que como eu É louco Por drywall E um abraço pra você E um abraço pra você E um abraço pra você E um abraço pra você